Masters de Xangai tá chegando e aí é hora de a gente falar um pouquinho sobre quais as pautas, quais as razões que a gente pode ter, que a gente pode buscar pra assistir o campeonato, já que a gente não vai ter times inteiramente brasileiros, né, Laude, né, Fúria, nem o MIBR foram classificados, mas tem outras coisas muito legais pra quem gosta e acompanha a Valorant que também são boas razões, eu juro que eu não tô vendendo demais, né, mas que são boas razões da gente poder acordar aí de madrugada, quem pode ir assistir o Masters de Xangai, então eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, vamos que vamos. Lembrando que eu tô querendo voltar a fazer lives, nem que seja poucas horas por dia, eu sei que eu preciso, né, criar mais esse conteúdo, mas é que além de caster eu acabo fazendo algumas outras coisas e acaba sendo um pouquinho mais difícil pra eu fazer isso, mas é nessa onda tão importante, né, de criação de conteúdo, pessoal todo, né, não só casters, mas obviamente outros criadores também ativos, eu sinto que eu preciso, nem que eu tenha que, sei lá, deixar de fazer alguma coisa, mas eu sinto que eu preciso dar mais atenção a isso, ainda sou meio que eu sozinho, né, digamos assim, mas eu vou tentar dar um jeito de agilizar tudo isso e fazer mais conteúdos, porque eu posto muito minhas opiniões no Twitter, mas eu acho que seria legal ter elas em vídeo também, aí já tirar da live é mais fácil, tanto pra mim em geral quanto pra vocês, né, que eu posso mostrar mais coisas, fica mais interessante aí essa nossa interação, demorou? Então bora falar dessas pautas, né, começando que é o primeiro internacional do Aspas fora da Laude, ah, Tonelo, mas o Aspas já jogou aquele showmatch contra a Cru e tal, que também foi internacional, porque nem lembro agora o país que foi, mas foi contra a Cru, acho que outros times da região, tá, mais ou menos, né, porque foi mais ali do Latam e não internacional mesmo, com essa pompa de Tier 1, era mais pré-temporada, os caras se entendendo ainda, jogou com o NZR, não foi nem com o Con, então meio que não vale, né, nem, a Cru nem tava jogando com cinco jogadores do time, o Ashed jogou emprestado, então foi meio varzeado, era pré-temporada realmente só pra poder entender o que tava acontecendo, né, agora vai ser de fato o primeiro internacional dele com um time que não seja a Laude, e como que isso vai mudar, né, se essa equipe que já não vem de um passado extremamente estável vai melhorar, se contra outros estilos, de repente, mais lentos, será que o time da Leviathan vai conseguir se virar, porque nas execuções funciona bem, mas e na hora de buscar batidas com Aspas, e na hora do Tex, de repente, tentar se antecipar, será que ele não vai entregar muito round por conta disso, e contra times mais rápidos, talvez não tenham tantos times assim no próprio Américas, a Andre Thieves pode ser considerado um time mais rápido de execução, mas não tá nem um pouco perto de uma Paper Hacks, será que a Leviathan chega a enfrentar, uma Paper Hacks da vida, né, vai pegar logo de começo uma Genji, que é um time extremamente estruturado, que sabe jogar pra frente, sabe jogar pra trás, sabe DRX-ar, né, que é ceder espaço quando tá sendo pressionado, ou então ir atrás quando o time adversário tá dando espaço, é uma equipe que faz isso muito bem, então vai ser muito legal ver aí o Aspas jogando o seu primeiro internacional com um time que não é brasileiro, infelizmente pra gente, mas é o que tem pra hoje. Também uma outra pauta muito legal é que a G2, que tá junta há muito tempo, né, e falando aí do core do Ascension, mas que já tava antes também junta desde Masters, 2021 e papapá, tá subindo muito, chegou numa grande final, acho que foi muito impactada por um cansaço extremo, jogaram cinco dias seguidos de playoffs e com o MD5, pegada até o fim, então assim, realmente foi um cansaço extremo, você via na última partida que os jogadores da G2 estavam tomando decisões que eles não tomavam antes, decisões afobadas, decisões antes da hora, decisões ruins, questionáveis, então não é o tipo de coisa que aconteceria numa situação normal. E aí será que esse time, que tá junto há muito tempo, tá subindo muito, vai provar também, considerando o cenário de VCT Américas, que times de VCB, de challengers, poderiam ir bem depois de um split inteiro, dois splits que sejam no Américas, numa franquia, e avançar e jogar bem no Internacional? E aí fica uma outra pergunta, uma provocação, será que os times brasileiros conseguiriam fazer a mesma coisa? Imagina aí uma Hero Base na época da The Union, né, subindo, tendo um split ali no Américas, conseguindo essa vaga pro Internacional e jogando o Internacional, até que ponto que esses times podem se comparar a The Union, que enfrentou inclusive a equipe da The Guardian, no caso no Ascension, que virou G2, com algumas mudançazinhas e tal, mas será que as mudanças também, o Leaf, agora a Sentinela, tá jogando bem, ok, mas será que é muito diferente daquela G2 do Ascension? Como que seriam esses times brasileiros se fosse acontecer isso? Claro que não dá pra traçar um paralelo 100%, não dá pra você julgar um baseado no outro, mas de certa forma, querendo ou não, oficialmente, né, no contrato, é um time que subiu do Ascension, que vai jogar mais um Internacional agora na sua carreira, então vai ser muito legal. Eu já adianto que o pessoal da Riot falou pra colocar os palpites, e eu coloquei a G2 como um palpite de decepção, porque algo me diz que a G2, por mais que tenha melhorado, por mais que tenha utilizado melhor os meios de round, por mais que as calls do Valen estejam muito boas, algo me diz que a ideia de jogo da G2 é muito boa pro Américas, mas talvez não seja tão interessante pensando num Internacional de formato suíço, que é um formato que impacta muito nisso, porque é um formato muito imprevisível pros times que vão jogar o formato suíço, e aí que a G2 pode penar, que não seja na primeira rodada, de repente um pouco mais pra frente, acho que a equipe da G2 pode sofrer e talvez até sair perdendo de um time chinês, imaginou, um time ultra agressivo, né, um time que possa deixar a G2, 0-2, enfim, não sei, mas vai ser uma pauta também bastante legal. E tem a volta do Emea também, né, uma coisa que é bem interessante, porque eu lembro que no Revelando o Área, a gente chegou até a comentar, né, o lance de que não, talvez os times do Emea, eles passaram times novos, como foi o caso lá da Heritage, como foi o caso da Carmine, por exemplo, porque o nível geral, de repente, ali aumentou, e aí a gente tem um nível do Pacífico podendo ter diminuído, com a Zeta não indo tão bem, com a DRX não passando pro Masters de Madrid, só que na verdade a gente viu que foi o contrário, né, que o nível do Emea tinha diminuído um pouco por ter levado times mais novos e que claramente não jogaram igual no Emea, ou então que tinham estratégias muito específicas pra bater contra os times mais lentos do Emea e por isso passaram, e os times do Pacífico que subiram de nível, uma Genji extremamente organizada, como eu citei no comecinho aí do vídeo, né, e em geral os times do Pacífico deram bastante trabalho também. Então, agora existe essa volta do Emea, basicamente com os mesmos times, a FUT passou, que é uma equipe também, a gente vai falar essa pauta logo na sequência, mas é uma equipe muito interessante de se acompanhar, o time do Sined, e a Fenerec voltou, e voltou campeã, com o primeiro reverse sweep da história do Emea. Não é pouca coisa. E é uma Fenerec que voltou com o Mini, que foi o coach que basicamente fez eles conseguirem jogar contra equipes um pouco mais diferenciadas, era uma Fenerec muito perdida, tomando plays aleatórios, tomando decisões duvidosas, questionáveis durante o kick-off, que não deixou eles passarem pro Masters de Madrid, mesmo que tivessem chegado aos playoffs, e agora é a Fenerec que a gente tá mais acostumado a ver, com muita resiliência, um time que joga MD5 com certa tranquilidade, e que vai chegar nesse Masters de Xangai. Muitos dizem até com um certo favoritismo, a gente colocou até como um certo favoritismo, teve gente que colocou como decepção também. Então, acho que divide opiniões, é difícil saber realmente o que esperar dessa Fenerec. Mas é uma volta do Emea, como a gente conhece, digamos assim. E também, essa é uma outra pauta, não só a volta do Emea, como a gente conhece, com o Fenerec e tudo mais, mas também uma volta um pouco do Pacífico, como a gente conhece, porque a Genji agora, era meio que o Cid 1, era o melhor time, chegou na final de Madrid, mas agora a gente tem uma Paper X, no seu auge novamente, vencendo da Genji, chegando com o Jing sendo MVP da final, muito mais fortalecida, porque querendo ou não, a gente apontou durante todo o kick-off e o Masters de Madrid, que o Monnier era um problema da PRX, a diferença com o Jing é brutal, é gritante, de movimentação, de ser mais incisivo, de conseguir fazer play, de ter impacto no entry, sabe? E isso é muito o gingado do Jing. Então, é muito legal ver como que esse time vai estar durante o Masters de Shanghai. Tem gente falando que até a Franca favorita, eu vou de favoritismo também para a Paper Hacks, mesmo com a Fenerec voltando, eu acho que a Paper Hacks é um time mais matador, digamos assim, vai ter o Cid 1, já vai estar lá na frente a partir do playoff, já é difícil ler a Paper Hacks, imagina quando eles não têm muito jogo mostrado durante o campeonato. E foi um dos poucos times estáveis também, pensando no Madrid, foi basicamente os times mais estáveis da Paper Hacks e a Genji 2 do Pacífico, e justamente os dois que estavam jogando entre eles, treinando com times que treinam entre eles, então assim, a tendência é que esse nível tenha se mantido para o Masters de Shanghai, e eu realmente acredito que a Paper Hacks entre como Franca favorita. Outras duas pautas importantes, para a gente ir encaminhando o vídeo, outras duas razões legais da gente acompanhar o Masters de Shanghai. A primeira delas é que a China vai jogar em casa, pela primeira vez na história do Valorant. A gente sabe do potencial da China de acelerar um crescimento de performance até certo ponto que fica difícil competir com os caras. E eles têm um estilo próprio, um estilo extremamente agressivo, não chega numa heretics do auge do kick-off, não chega na própria Carmine fazendo coisas completamente absurdas, não chega numa Paper Hacks, mas também tem o seu mérito. E FPX, EDG foram os dois primeiros seeds, mas ainda assim a gente tem três times que estão jogando em casa e isso pode impactar bastante. Por questão de viagem, por questão de fuso horário, não é só a torcida, a torcida também, mas por questão de viagem, por questão de fuso horário, por questão de cultura, de comida, os caras estão em casa. Enquanto todo mundo vai estar experienciando um fuso horário completamente diferente, um ambiente completamente diferente, uma língua completamente diferente, eles vão falar inglês, sim, mas é muito diferente, é muito mais overwhelming, né? Eu não sei se tem uma tradução para isso em português, mas assim, você olha ali os candis, os caracteres e tal, e é tudo muito distinto, isso é cansativo para o nosso cérebro processar. Então é mais importante ainda que os times do Ocidente e até os times do Oriente, que não tem contato muito com a China, se fechem em uma bolha e possam tentar se fazer o máximo possível confortáveis dentro dessa situação. de estar na China, que é uma experiência completamente distinta, por mais que você fique hotel, venue, hotel, stage, hotel, stage, hotel, stage, ainda assim vai ser muito diferente, os times chineses podem se aproveitar disso. É quase no futebol, quando os caras vão jogar na altitude, tá ligado? Tem que chegar antes, porque a altitude não pode correr, e aí o time, sei lá, da Bolívia, do Equador, joga no alto, é quase o mesmo pensamento, quase o mesmo pensamento, só que talvez um pouquinho pior por conta do jet lag, né? E a última pauta que eu mantive como última razão, justamente porque, pra mim, é uma das que mais me chamam a atenção, é que o boost pode zerar o jogo igual o Saci fez, e pouca gente tá falando disso, porque a gente brinca que o Saci zerou o jogo, já que ele venceu Masters, Champions, e o Internacional, a Liga Internacional, o VCT Américas. Ah, mas foi um kick-off, tá, mas também venceu com a Laude aqui no Brasil, quando não é, então assim, existem argumentos pra dizer que ele venceu todos os possíveis títulos que dava pra vencer. E até então, ele era e é o único jogador do Valorante que fez isso, mas agora o boost pode conseguir isso de novo, porque venceu o VCT Américas com certa tranquilidade, beleza, teve o lance do cansaço, mas uma certa tranquilidade, um time que tá jogando bem, até o aço na tela grossa, tá jogando bem, pulando de Phantom, matando 500, não dá pra saber se essa boa fase vai permanecer pro Masters de Xangai, mas eu acredito que parte dela com certeza vai, então é uma 100 Thieves que não chega a favorita, mas chega podendo surpreender, e caso o boost vença esse Masters, ele já empata com o Saci em um campeonato internacional depois, como o jogador a vencer Champions de 2023, e agora o Masters, que ele não venceu em 2023, mas pode vencer, né. E claro, outro lado você tem, por exemplo, um Chronicle aí, que é o maior vencedor de internacionais da história do Valorant, são três Masters, se eu não me engano, né, dois Masters e um Lock-in, né, que é meio que o meio termo entre o Masters e tal, mas ele não tem Champions, né, não tem Champions, então não zerou o jogo ainda, e o Boost pode conseguir isso antes do Chronicle, e logo depois do Saci. Então, eu sei, não tem times brasileiros, é uma pena, é triste, a gente queria que tivesse times brasileiros pra dar esse gás a mais aí, pra madrugar, mas de qualquer maneira, eu acho que tem histórias que são bem legais, e a gente como castor vai fazer um trabalho bem legal também pra poder contar essas histórias pra vocês, e deixar vocês sempre muito antenados e inteirados do que tá acontecendo. Demorou? Espero que vocês tenham curtido, comenta aqui embaixo alguma outra razão que eu não falei aqui nesse vídeo, né, e que seja interessante também na sua visão, e vamos que vamos, porque o Masters de Xangai vai ser bastante legal. Demorou? Tamo junto de mais, um grande abraço. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.